Energia nasceu aqui há quase 30 anos atrás, nessa sala de aula. Existia aqui um curso pré-vestibular e ele estava sendo encerrado e os alunos foram comunicados disso e foi feito um concurso entre eles para escolher o nome do novo colégio. E nesse concurso nasceu o nome Energia. O nome Energia saiu com uma campanha publicitária muito forte, enchendo as cidades de alto e dor de preto, apenas com uma interrogação dizendo, vem novidade aí. E eu me lembro que na época isso aguçou muito a curiosidade da mídia, dos estudantes. Nós tínhamos nessa época que nós iniciamos, nós tínhamos uma turma de primeira série de ensino médio, uma turma de segunda série de ensino médio e duas turmas de terceirão. É uma história de sucesso de ali para cá. A gente começou com o pré-vestibular, ampliou com o ensino médio, depois com o ensino fundamental, aí fizemos faculdade. Talvez a palavra-chave nesse processo seja uma instituição aberta e inovadora. Como profissional, a Energia me dá, sim, um orgulho, uma satisfação de estar aqui, por ser, acima de tudo, um colégio de referência na educação. Eu sempre digo para todo mundo, uma coisa que me dá prazer é vir trabalhar no Energia de manhã. Não tenho problema, eu saio de casa para trabalhar, amo vir para cá. O próprio nome Energia já dá uma sensação de movimento, de força, e essa foi talvez o símbolo que ele espalhou pela cidade durante esses 30 anos. O Energia para mim representa uma inovação, digamos assim, uma revolução, no ensino em Santa Catarina. A gente abre a perspectiva de termos uma escola preparada para todas as inovações, tanto de ordem tecnológica, quanto de ordem comportamental, quanto de ordem do que o mercado pede e quer em uma grande escola. Sem um professor atualizado, pesquisador, que seja em contato com as novas teorias educacionais, ele não vai ter subsídio suficiente para fortalecer esse aluno, educar e dar o impulso para o futuro dele. Tudo o que a gente propõe para o aluno, para os pais, o aluno quando vem para cá, é verdadeiro. Isso me satisfaz muito. Já passaram por aqui mais de 100 mil alunos. Falar do Energia e não falar dos professores não tem como, né? A gente cria esse vínculo com eles, são professores que ficam, isso trabalha muito tempo aqui. Não são professores que entram e saem, não. Então a gente consegue criar um vínculo muito grande, conhecer um por um. E eu sempre digo assim, a equipe faz tudo, né? O nosso colégio já tem 30 anos, né? E se for ver os professores que aqui trabalham, é fácil encontrar um que está aqui há 20, 25 anos. Tem muita gente nova, mas também tem muita gente que fez história aqui dentro. Sempre que eles chegam na escola, eu digo que eles estão trazendo os meus netos. Pais que eu já peguei no colo quando criança, estão chegando. Dá um orgulho de um trabalho bem feito. Eu tenho um carinho muito grande por essa instituição, nesses 34 anos que estou aqui. E sempre fui muito bem acolhida aqui, né? Não tenho nada para falar do Energia em termos de alguma coisa que não me satisfaça. Tudo sempre me dá muito prazer. O Energia sempre foi sinônimo e referência de qualidade na educação. E como profissional, isso, acima de tudo, me dá um orgulho muito grande. O maior legado que o Energia deixa para a sociedade catarinense, que é a revolução que trouxe na maneira de ensinar, o Energia renovou o ensino em Santa Catarina. O nosso maior valor são as pessoas.